Fala meus amigos e minhas amigas da TV Albiverde, estamos juntos para mais um review e a pergunta que não quer calar As camisas do Palmeiras novas são maravilhosas, mas qual vale mais a pena? A torcedor ou a jogador? Eu estou vestindo aqui a camisa branca modelo jogador, mas eu tenho aqui a verde jogador e a branca torcedor para a gente fazer esse comparativo e entender qual a diferença entre as duas Lembrando, a camisa verde no modelo jogador 500 merréis, a camisa branca no modelo torcedor 370 Na verdade, as duas cores tem o mesmo valor, o que muda é o modelo torcedor para o modelo jogador Um 500, outro 370 Vamos começar aqui pelo modelo jogador, que olha só Ele tem esse fundo com os emblemas e na verde fica mais fácil de ver por conta do contraste E o que ela tem, na verdade, de diferença? Ela tem, como você já sabe, o emblema emborrachado Esse pet dos 110 anos também emborrachado Assim como o logo da Puma, que também é emborrachado Aqui na manga nós temos o logo da Puma silcado com a estampa das estrelas Essas estrelas que você está vendo aqui estão presentes nesse silk E a tagzinha de Authentic, que a modelo jogador tem Quando a gente vai para a manga, a manga tem um tecido diferente do resto da camisa Tem uma trama diferente que acompanha as costas Beleza? Então, a camisa modelo jogador é essa Símbolo bordado, emborrachado Logo do Palmeiras aqui, o emblema do Palmeiras emborrachado E um tecido diferente na manga, que se repete nas costas Lembrando que a manga aqui é silcada, só tem essa diferença Você vai ver que conforme bate a luz, você vê as estrelinhas de fundo E quando a gente vai para o modelo jogador Eu acho que a Puma acertou Ela foi mais justa Porque é uma camisa que está custando R$370 Não dava para vir tudo silcado como estava vindo Então eles bordaram tanto o logo da Puma Quanto o símbolo do Palmeiras Então, nós temos aqui o símbolo bordado com as estampas de estrela O Sep 110 anos também está bordado O logo da Puma bordado com uma linha brilhante, bonita também, vale a pena Aqui na manga, nós temos o silk sem a estampa das estrelas É um silk liso, mas é silcado também E a diferença está no tecido da manga É um tecido diferente da modelo jogador As costas também É um tecido mais liso Vou tentar comparar aqui os dois para vocês Vai ficar meio difícil Mas acho que vai dar para ver Está vendo? Enquanto essa aqui tem essa trama Essa aqui é mais lisona Beleza? Essa é a diferença de tecido E aí a gente vai para o emborrachado Para o bordado e tal Beleza? Também a branca tem os emblemas estampados no fundo É que é mais difícil de ver porque tem menos contraste E são modelos exatamente iguais de camisa Tudo isso que você está vendo na branca Tem na verde Só que em cores diferentes O que vai mudar mesmo nessa questão Um é bordado, outro é emborrachado Um tem o tecido assim Outro tem o tecido assado Só que assim rapaziada Sendo muito sincero com vocês Quando eles estavam fazendo a torcedor silcada Faria sentido você ir na jogador Porque porra, o silcado ali Estou pagando o cara para ter uma camisadora silcada Então fazia mais sentido Agora eu acho que eles ouviram o torcedor E bordaram Então pelo fato dela ser bordada E ter uma qualidade melhor Eu não sei se representa tanta diferença assim Você ir na jogador ou você ir na torcedor Porque agora eu acho que compensa essa aqui Então você vai ter uma economia aí de 30 De 130 reais Para ter uma diferença de camisa Que um é emborrachado, outro é bordado E tem essa diferença aqui no tecido Que não representa muita coisa Ah, o tecido é um pouquinho melhor Talvez Tem uma Sei lá, mais leve Tem uma trama diferente aqui Mas porra, você não vai jogar bola com essa camisa É para você ir no jogo É para você dar um rolê Então eu acho que dessa vez Elas ficaram muito próximas Acho que esse é um acerto da Puma Ouviu o torcedor Que não estava aguentando mais aquele Aquele silcado Voltou com o bordado E olha, a qualidade do silk aqui com brilho As estampas de fundo Cara, assim, sinceramente Vai do seu gosto Eu não sou seu pai para falar O que você tem que fazer ou não Se você quiser investir na jogadora Eu acabei investindo Para trazer para o canal Mas assim, cara É uma economia e tanto 130 reais Não estou falando que é barato Mas é uma economia Você paga 130 reais a menos Para ter uma camisa de qualidade muito semelhante Eu acho que acaba valendo a pena Como eu falei Aquela distância que tinha entre uma e outra Não tem mais Agora são camisas mais próximas De uma qualidade mais próxima É um acerto da Puma Beleza? Então eu espero que eu tenha tirado aí As suas dúvidas E assim, né As camisas As duas muito lindas Mas muito parecidas Só mudou cor O resto gola Caimento O resto aqui É tudo igual Se você quiser Eu vou até te mostrar Para fechar o vídeo E ficar bem completinho Esse aqui Ó Eu tenho 1,81m Pesa 85kg Esse é um tamanho G Da modelo Jogador Eu vou vestir a torcedora aqui Para você ver como ela veste E aí, você percebeu Alguma diferença Muito gritante Você percebeu Algo Assim que Que te faça preferir uma ou outra Eu achei as duas Muito parecidas Comenta aqui o que você achou Comenta se você vai comprar Qual modelo você vai comprar E é isso Tamo junto Um abraço Até a próxima Valeu E fui Espero que esse vídeo tenha te ajudado Tchau